Acessem agora no YouTube, DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe Quer os amiguinhos que tá de perder Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de festa De mel, ó, tô comendo várias checas E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, quer me dar buceta, quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, quer me dar buceta Só porque eu tô de pistola Tô de cima do morro, aqui eu que mando De 357, olha o tamanho do cano Bala CBC, vai te perfurando Se vim de caô, o bonde chega escalando Se vim de caô, o bonde chega escalando Quer os amiguinhos que tá de perder Se não tiver, digo aquela, nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de festa De mel, ó, tô comendo várias checas E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Quer me dar buceta, só porque eu tô de pistola E ela vai entrar demais, só porque eu tô de pistola